A Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José ficou pequena para abrigar os devotos de Santa Terezinha, a quem em Caxias, há 34 anos, as homenagens são prestadas por um grupo de mulheres que tem à frente Dona Rosário Gentil, mãe do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. A missa especial também foi alusiva aos três anos da vitória do prefeito Fábio Gentil e vice Paulinho, a quem Dona Rosário atribui a intercessão de Santa Terezinha. 34 anos que a gente faz essa festa e já estamos com três anos e a oportunidade que Jesus nos deu a Santa Terezinha, a vitória de meu filho Fábio Gentil. Santa Terezinha, desde criança, a sua família já observava esse jeito de querer ser santa, querer buscar o reino de Deus e sempre dedicada às coisas de Deus. Essa foi Santa Terezinha. Na ocasião, o vice-prefeito Paulinho e toda a equipe de governo prestigiaram a celebração. Nesta quarta-feira, Paulinho assumiu a gestão municipal por um período de 15 dias, enquanto Fábio Gentil passa por avaliação médica e fica em repouso. É um momento de agradecer e de também ter a consciência que nós temos muito trabalho a fazer. Três anos, muita coisa foi feita, mas nós temos a consciência que temos muito mais a fazer. Nós estamos aqui para agradecer pelas bênçãos que Deus tem nos dado nesses três anos e estamos transformando a nossa cidade. É claro que encontramos muitas dificuldades, encontramos a nossa cidade com muitos problemas, mas aos poucos a gente está transformando a cidade do jeito que a gente realmente quer que a nossa população tenha uma qualidade de vida melhor. Então, Santa Terezinha é um exemplo de humildade, é um exemplo de gratidão, é um exemplo realmente assim de como que a gente tem que referenciar a Deus. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.